Esse é o canal Assis Produções no Youtube Acesse, se inscreva e deixe o seu like O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você, e não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você, eu quero só você Banda, partidão do Melody! Sucesso! Pode ter certeza, sem você eu não sou nada Você sempre será o meu eterno namorado E ninguém faz ideia do quanto eu te quero O quanto eu amo você Eu sou um retrato de mulher apaixonada Pode ter certeza, estar em sempre ao seu lado Você é minha vida, do início ao fim É tudo pra mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você, e não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você, e não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você, eu quero só você Eu quero só você Todo meu amor te dei, pra você Eu me entreguei só com você O meu mundo é azul, e ninguém vai nos separar Tenha certeza, eu sempre vou te amar só com você O meu mundo é azul, porque eu amo você De uma lágrima, um sorriso Tudo muda sem aviso A tempestade, a calma, é a nossa relação Entre verdades e mentiras Disfarçadas de ironias Separadas de mundanos, o problema é a solução Se a gente briga sobre a luz do dia De noite eu quero a tua companhia E quando vai chegando a madrugada Nos entregamos sem pensar em nada Nosso amor é assim Paraíso imperfeito, tempo bom e ruim Assim a gente se ama Nosso amor é assim Só me leva você, te traz de volta pra mim Assim a gente se ama Nosso amor é assim Assim é o nosso amor Moleque do Melody Se eu não estou, você me procura Tô doente, você é a cura Essa loucura é quem tem O fogo da nossa paixão Se a gente briga em plena luz do dia De noite eu quero a tua companhia E quando vai chegando a madrugada Nos entregamos sem pensar em nada Nosso amor é assim Paraíso imperfeito, tempo bom e ruim Assim a gente se ama Nosso amor é assim Só me leva você, te traz de volta pra mim Assim a gente se ama Nem sempre dá pra levar sério Amor com mistério É bom de se amar Nosso amor é assim Paraíso imperfeito, tempo bom e ruim Assim a gente se ama Nosso amor é assim Só me leva você, te traz de volta pra mim Assim a gente se ama Saí cantando do chuveiro Eu sou o cara mais feliz no mundo inteiro Noite perfeita, toda hora Quero te encontrar Enfrente o espelho, tô ensaiando A melhor forma de dizer que tô te amando Vai ser a chance Agora eu não posso ir lá Mas vem na hora de falar com você Já vem Comecei a gaguejar Minha saída é deixar acontecer O coração se entregar Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia O seu olhar enxerga sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém pode explicar o teu amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração se entregou Confesso que eu estou apaixonado Sentei maluquinho E seu batidão Tão, tão, tão Só no corpete Saí cantando do chuveiro Eu sou o cara mais feliz no mundo inteiro Noite perfeita, toda hora Quero te encontrar Enfrente o espelho, tô ensaiando A melhor forma de dizer que tô te amando Vai ser a chance Agora eu não posso errar Mas vem na hora de falar com você Já vem Comecei a gaguejar Minha saída é deixar acontecer O coração se entregar Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia O seu olhar enxerga sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém pode explicar o teu amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração se entregou Confesso que eu estou apaixonado Seu nome é Raissa Rayana Banda Fetiche Banda Fetiche Banda Fetiche 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 Ele faz aula de balé E diz que luta carapê Bebeteira Pra que esconder Um dia vai vazar E todo mundo vai saber Que essa coca é fanta Mas eu não quero beber Ele é pirado na Madonna Mas ninguém quiser sumir Não pode ver um palco Fica louco pra subir Quando bebe um pouco mais Ele incorpora E a Cleia usa calça social Ele diz que é bad boy Mas essa pose não me engana Na parada gay, seu nome é Raissa Rayana Não me engana, não me engana com essa pose de bacana Na parada gay, seu nome é Raissa Rayana Ele diz que é bad boy Mas essa pose não me engana Na parada gay, seu nome é Raissa Rayana Não me engana, não me engana com essa pose de bacana Na parada gay Seu nome é Raissa Rayana Banda Fetiche Banda Fetiche Banda Fetiche Ele faz aula de balé E diz que luta Karatê Beteira, pra que esconder Um dia vai vazar E todo mundo vai saber Que essa coca é fanta Mas eu não quero beber Ele é pirado na Madonna Mas ninguém quiser sumir Não pode ver um palco Fica louco pra subir Quando bebe um pouco mais Ele incorpora A La Cleia usa calça social A Banda Fetiche Mas essa coca é fanta Mas eu não quero beber Na parada gay, seu nome é Raissa Rayana Não me engana, não me engana com essa pose de bacana Na parada gay, seu nome é Raissa Rayana Ele diz que é bad boy Mas essa pose não me engana Na parada gay, seu nome é Raissa Rayana Não me engana, não me engana com essa pose de bacana Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, gostei também E a notada que eu te dei, não sei Estava tremendo Como você foi até mais ou menos Quando fui te beijar, quando te abracei Naquela noite falamos de estrelas Prometi ligar e você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, 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 ó Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, gostei também E a notada que eu te dei, não sei Estava tremendo Como você foi até mais ou menos Quando fui te beijar, quando fui te beijar, quando te abracei Eu quero ser muito famosa e ter o seu amor Mas quero sentar no sofá do jogo Eu quero casar com você Estar na TV Faturar milhões no BBB Sempre que eu vou me deitar Eu vejo o meu nome brilhar Mas sinto que se estou com você Eu tenho mais O que eu vou fazer Se eu quero muito mais Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eu quero ser muito famosa E ter o seu amor Mas quero sentar no sofá do Jô Eu quero casar com você Estar na TV Faturar milhões no BBB Sempre que eu vou me deitar Eu vejo o meu nome brilhar Mas sinto que se estou com você Eu tenho paz O que eu vou fazer Se eu quero muito mais? Oh, eu quero muito mais 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 Você perde o meu amor E o que faz? Eu não sei Então, menina, quando eu conheci você Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei, não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina os desagresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que esse amor é impossível Esse amor é impossível Que esse amor é impossível Esse amor é impossível Se tem maluquinho E seu batidão Não, não, não Só no cor Você perde o meu amor E o que faz? Eu não sei Então, menina, quando eu conheci você Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei, não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina os desagresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Efeitos de paixão Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Cinco, quatro, três, dois Treme, 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 eu vou tremendo Quem gosta dele, dá um gritinho Quem gosta dele, levante a mão Eu sou, 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 super estoque o som O som do futuro, ninguém segura não Eu vou na trementinha e você bota pração O som do futuro, ninguém segura não Eu vou na trementinha e você bota pração Cinco, quatro, três, dois Treme, 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 eu vou tremendo Treme, 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 eu vou tremendo Marrom no branco O mais novo sucesso de Santa Isabel DJ Marecia Estrutura e arca Cinco, quatro, três, dois Treme, 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 eu vou tremendo Quem gosta dele, dá um gritinho Quem gosta dele, levante a mão Eu sou, 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 sou o SuperPox Braun Eu sou, 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 sou o SuperPox Braun O som do futuro, ninguém segura não Eu vou na tremendinha e você bota pressão O som do futuro, ninguém segura não Eu vou na tremendinha e você bota pressão Fica com você, aqui não dá mais Sinto muito amor, agora acabou Dá uma ideia assim, não cuidou, perdeu Larga do meu pé, você vacilou Já confiei demais, sem você aqui Ainda sinto sem perfuminha onde passei Me desculpe amor, agora acabou Mas escuta baby, porque eu vou te falar Eu vou te chorar, sofrer jamais Foi bom demais, já foi e ficou pra trás Você nunca me deu pra lá Vou encontrar um novo amor Esquecer você, eu preciso te esquecer Você tem que valorizar Um novo amor, vou encontrar Você tem que sofrer Você tem que sofrer Banca, 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 tripa, ou Detorando muito só Fica com você, é que não dá mais Sinto muito amor, agora acabou Não me der assim, não cuidou, perdeu Larga do meu pé, você vacilou Já sofri demais, sem você aqui Ainda sinto sem perfuminha onde passei Me desculpe amor, agora acabou Mas escuta baby, porque eu vou te falar Eu vou te chorar, sofrer jamais Foi bom demais, já foi e ficou pra trás Você nunca me deu pra lá Vou encontrar um novo amor Esquecer você, eu preciso te esquecer Você tem que valorizar Um novo amor, vou encontrar Você tem que sofrer Você tem que sofrer Banda, sair para Banda, sair para Gostosa demais DJ MC Moreno Eu não quero mais amar Pra não sofrer de solidão Bote mais meu coração Ai, 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 ai Quando o amor fica complexo Não consegue se entender Não se sabe o que fazer Ai, 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 ai Todo dia, quase, toda hora É difícil de saber o que fazer Com essa falta de você Mais um caso complicado de amor Difícil de se resolver Iê, 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 iê Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração 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 Arrebenta com meu coração Banda, sair para Banda, sair para Gostosa demais Eu não quero mais amar, pra não sofrer de solidão Bate mais meu coração, ai, 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 ai Quando o amor fica complexo, não consegue se entender Não se sabe o que fazer, ai, 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 ai Todo dia, quase toda hora é difícil de saber o que fazer Com essa falta de você Mais um caso complicado de amor, difícil de se resolver Arrebenta, arrebenta, arrebenta com meu coração 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 Agora eu cansei, meu bem não se ligou no que eu te falei Te juro eu tentei, fiz sacrifício só porque eu te amei As fantasias de amor que me ficou foram promessas esquecidas Fim de te passou esperando me iludir, dá com me corresponder Eu passo o tempo, passe só me ajuda a te esquecer Vai, não me aguarde, meu bem agora é tarde Cansei de te falar, eu não quis te magoar Acabou a amizade, sai fora sacanagem Não quero compromisso, eu só quero é beijar Agora eu cansei Meu bem não se ligou no que eu te falei Te juro eu tentei Fiz sacrifício só porque eu te amei Viviane Batidão, sucesso! DJ Bertinho Isabelense Agora eu cansei Meu bem não se ligou no que eu te falei Te juro eu tentei Fiz sacrifício só porque eu te amei As fantasias de amor que me ficou foram promessas esquecidas Fim de te passou esperando me iludir, dá com me corresponder Eu passo o tempo, passe só me ajuda a te esquecer Vai, não me aguarde, meu bem agora é tarde Cansei de te falar, eu não quis te magoar Acabou a amizade, sai fora sacanagem Não quero compromisso, eu só quero é beijar Agora eu cansei Meu bem não se ligou no que eu te falei Meu bem não se ligou no que eu te falei Te juro eu tentei Fiz sacrifício só porque eu te amei Agora eu cansei Meu bem não se ligou no que eu te falei Te juro eu tentei Fiz sacrifício só porque eu te amei Eu me entrego ao seu jeito Eu me entrego ao seu amor Com um rosto tão lindo assim Você me apaixonou Agora que toco em ti Abro os olhos, não lhe vi se sonhei Foi com o anjo do amor, foi tão bom Mas foi pena que acabou, me dê mais Me dê mais, me dê mais Se sonhei Foi com o anjo do amor, foi tão bom Mas foi pena que acabou, me dê mais Me dê mais, me dê mais Menino do amor Pronto e frio Amulete Eu me entrego ao seu jeito Eu me entrego ao seu amor Com um rosto tão lindo assim Você me apaixonou Agora que toco em ti Agora que toco em ti Foi com o anjo do amor, foi tão bom Foi com o anjo do amor, foi tão bom Mas foi pena que acabou, me dê mais Arraiz Me dê mais Me dê mais Menino do amor Agora que toco em ti Estou chorando sem teu amor Olha dentro dos meus olhos E diz que não me amo mais E todo aquele sentimento Eu acho que ficou pra trás E agora estou chorando sem teu amor E agora estou chorando sem teu amor Tanta ilusão, só decepção Mas ficou meu coração E agora não tem perdão Dediquei a minha vida Toda a você Então virou as costas E não quis nem saber E agora estou chorando sem teu amor 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 Olha dentro dos meus olhos E diz que não me dê mais E diz que não me amo mais E todo aquele sentimento Eu acho que ficou pra trás E agora estou chorando sem teu amor 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 Se quer cuidar de mim, cuida do meu coração Prometo a chave, mas não o caminho Quando é tão fácil não durar Tem que me custar, você tem que me achar Louca, sei que sou maluca De te amar a culpa Não foi minha culpa De me entregar Louca, sei que sou maluca De te amar a culpa Não foi minha culpa De me entregar Louca, sei que sou maluca De te amar a culpa Não foi minha culpa De me entregar Louca, sei que sou maluca De te amar a culpa Não foi minha culpa Catarina 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 Minha cama Tirando a roupa toda Catarina Minha cama Tirando a roupa toda Hoje a gente enlouquece Vou curtir o melo De você Vem comigo e faz a festa Olha que moral Você dança, eu faço mal Com seu corpo escultural Eu sou o tal Quando chega sexta-feira Eu vou pra bagaceira E você Tá cansada de pagode Dança miudinho Vem no sapatinho Agita no refrão E se sacode Curtir um batidão Te faz feliz Feliz Meu tudo nessa vida é você Vem dançar Vem dançar Se arruma fica linda Que eu tô chegando Vai Espera que essa noite é você O show Na batida a gente bota pra quebrar Ninguém segura a gente O DJ tá tocando e faz o povo balançar Treme o corpo todo pra trás e pra frente Na batida a gente bota pra quebrar Ninguém segura a gente O DJ tá tocando e faz o povo balançar Treme o corpo todo pra trás e pra frente Bota Catrina Catrina Na casa Na cama Tirando a roupa toda Hoje a gente enlouquece Vou curtir o melo de você Vem comigo e faz a festa Olha que moral Você dança eu faço mal Com seu corpo escultural Eu sou o tal Quando chega sexta-feira Eu vou pra bagaceira E você tá cansada de pagode Dança miudinho Vem no sapatinho Agita no refrão E se sacode Curtir um batidão Te faz feliz Feliz Meu tudo nessa vida é você Vem dançar Vem dançar Se arruma fica linda Que eu tô chegando Vai Espera que essa noite é você O show Na batida a gente bota pra quebrar Ninguém segura a gente O DJ tá tocando e faz o povo balançar Treme o corpo todo pra trás e pra frente Na batida a gente bota pra quebrar Ninguém segura a gente O DJ tá tocando e faz o povo balançar Treme o corpo todo pra trás e pra frente Foi uma noite inesquecível Quando eu te conheci Vou viver esse amor contigo E pra sempre vou te amar Esse dia eu estou na tua E contigo quero estar E não pega-te se não me vou te amar É Tsunami Pou Pou Vou de Neveia Pou Pou E Cristiano Pou Pou E a galera Pou Pou É Tsunami Pou Pou Vou de Neveia Pou Pou E Cristiano Pou Pou E a galera Pou Pou Foi uma noite inesquecível Quando eu te conheci Vou viver esse amor contigo E pra sempre vou te amar Você é minha menina E contigo quero estar E no Mega Tsunami vou te encontrar É Tsunami Pou Pou Vou de Neveia Pou Pou E Cristiano Pou Pou E a galera Pou Pou É Tsunami Pou Pou Vou de Neveia Pou Pou E Cristiano E a galera Foi uma noite inesquecível Quando eu te conheci Vou viver esse amor contigo E pra sempre vou te amar Esse dia eu estou na tua E contigo quero estar E no Mega Tsunami vou te amar É Tsunami Pou Pou Vou de Jeveia Pou Pou E desse ano Pou Pou E a galera Pou Pou É Tsunami Pou Pou Vou de Jeveia Pou Pou E desse ano Pou Pou E a galera Pou Pou Foi uma noite inesquecível Quando eu te conheci Vou viver esse amor contigo E pra sempre vou te amar Você é minha menina E contigo quero estar E no Mega Tsunami vou te encontrar É Tsunami Pou Bom Vou de Jeveia Pou Pou E desse ano Pou Pou E a galera Pou Pou É Tsunami Pou Pou Vou de Jeveia Pou Pou E desse ano Pou Pou E dessa galera Pou Pou Banda Charada Banda Charada Um segredo foi descoberto A preixão me segura Não tem freio, não tem cura Tô sentindo que tá na hora de agir Cada dia sem você É um dia pra esquecer Te quero tanto E quanto mais eu te vejo Aumenta mais o desejo Vou te levar as estrelas Vou fazer parar o mundo É desse jeito que eu quero E quanto mais eu espero O corpo fica tremendo De vontade de você Hoje eu vou me declarar Vou pedir a tua mão Sentir o gosto do teu beijo Sem vergonha, sem juízo Hoje eu vou me declarar Dizer adeus à solidão Pegar você de jeito Pra ganhar seu coração Só você Revelou meu sentimento Só você Tô pensando em casamento Hoje eu vou me declarar Vou pedir a tua mão Sentir o gosto do teu beijo Sem vergonha, sem juízo Hoje eu vou me declarar Dizer adeus à solidão Pegar você de jeito Pra ganhar seu coração Pão, 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 pão Pão da charada Pão da charada Um segredo foi descoperto A paixão não me segura Não tem freio, não tem cura Tô sentindo, tá na hora de agir Cada dia sem você É um dia pra esquecer Te quero tanto E quanto mais eu te vejo Aumenta mais o desejo Vou te levar as estrelas Vou fazer parar o mundo É desse jeito que eu quero E quanto mais eu espero Eu vou ter tida tremendo De vontade de você Hoje eu vou me declarar Vou pedir a tua mão Sentir o gosto do teu beijo Sem vergonha, sem juízo Hoje eu vou me declarar Dizer adeus à solidão Pegar você de jeito Pra ganhar seu coração Só você Revelou meu sentimento Só você Tô pensando em casamento Hoje eu vou me declarar Vou pedir a tua mão Sentir o gosto do teu beijo Sem vergonha, sem juízo Hoje eu vou me declarar Dizer adeus à solidão Pegar você de jeito Tudo pra ganhar seu coração Cadê o Biddy? 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 DJ Biddy tá tocando E a galera dá valor Sua nova performance Se ele faz um show Eu não quero nem saber Eu vou é perguntar Cadê o DJ Biddy? Ele nada de chegar Cadê o Biddy? Talk, 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 talk Like this Cadê o Biddy? DJ Biddy? Ele nada de chegar Cadê o Biddy? DJ Biddy? E a festa vai começar Cadê o Biddy? DJ Biddy? Ele nada de chegar Cadê o Biddy? Cadê o Biddy? Cadê o Biddy? Cadê o Biddy? Put your fucking hands up! O maior sucesso em TecnoBelody Marron Branco Júnior me dá um sucesso sem parar Alguma dúvida? Cadê o Bini? Cadê o Bini? DJ Bini tá tocando e a galera tá valoso Sua nova performance, ele faz o show Eu não quero nem saber, eu vou é perguntar Cadê o DJ Bini? Ele nada de chegar Cadê o Bini? Talk, 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 talk like this Cadê o Bini? DJ Bini? Ele nada de chegar Cadê o Bini? DJ Bini? E a festa vai começar Cadê o Bini? DJ Bini? Ele nada de chegar Cadê o Bini? Cadê o Bini? Cadê o Bini? Cadê o Bini? Eu já te pedi pra ela de uma vez, mas você lembrou Do que a gente fez Deu outra chance ao nosso amor Pensei que você ia me abandonar Me deixar sozinha e me fazer chorar Que bom que você voltou Mas tá na cara que você tem outro amor Tá na cara que você nunca me amou Sozinha de perna Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Confesso que vou chorar Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se o teu amor te não dá Chega de vim tá comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me isolou e abusou E agora que eu vou dar cheque De ficar pensando Que eu sou tu e você vai ficar brincando Agora eu vou te deixar Se você quer o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Manda umas carinhas DJ Mariano A inovação em Rimi Eu já te pedi pra ela De uma vez, mas você lembrou Do que a gente fez Deu outra chance ao nosso amor Pensei que você ia me abandonar Me deixar sozinha e me fazer chorar Que bom que você voltou Mas tá na cara que você tem outro amor Tá na cara que você nunca me amou Só se te pensa Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se teu amor te não dá Chega de vingar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me desou e abusou E agora quer voltar Chega de ficar pensando Que eu sou tu e você vai ficar brigando Agora eu vou te deixar Se você quer o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar, você vai ter que rodar Se quiser o meu amor você vai ter que rodar Rodar, rodar, você vai ter que rodar Se quiser o meu amor você vai ter que rodar Rodar, rodar, você vai ter que rodar Se quiser o meu amor você vai ter que rodar Rodar, rodar, você vai ter que rodar Se quiser o meu amor você vai ter que rodar Se tem maluquinho, sem batidão Não, 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 só no corpete Olha amor, eu falhei Quebrei minhas promessas Sei que fui um fraco Já não sei o que faço Ou se quando há poder eu me vi em outros braços Nem vem dizer que tem outro alguém Volta correndo, dói demais essa paixão Nem vem dizer que tem outro alguém Volta correndo que é teu meu coração Teu meu coração Se tem maluquinho, sem batidão Não, 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 só no corpete Olha amor, eu falhei Quebrei minhas promessas Sei que fui um fraco Já não sei o que faço Ou se quando há poder eu me vi em outros braços Nem vem dizer que tem outro alguém Volta correndo, dói demais essa paixão Nem vem dizer que tem outro alguém Volta correndo, dói demais essa paixão Nem vem dizer que tem outro alguém Esse é o canal Assis Produções no Youtube Acesse, se inscreva e deixe o seu like E aí Acesse, se inscreva e se inscreva no canal